Em todo o Brasil está sendo realizada a campanha de vacinação contra a poliomielite. E em Goiatuba, vários PSFs estão realizando a vacinação. Marcelo trouxe o Miguel, seu filhão, para tomar a vacina. É realmente importante os papais e as mamães se atentarem para o calendário da vacinação. Tanto aquele proposto pela rede pública de saúde. E o que a gente pede é que os papais não deixem de passar o olhinho lá no caderninho de vacinação, no cartão de vacinação, porque isso garante a saúde da criança, a tranquilidade para os pais e um futuro promissor, que vai ser o futuro da nação. A Helena veio com sua vovó e veio com estilo para tomar a vacina. Duas gotinhas! Aí! Parabéns! Gostou, Zé Helena? Tem que tomar vacina e ganchinha na boca. A coordenadora Tainá e a vacinadora Alessandra fala da importância das vacinações e os locais que estão sendo realizadas. O dia D é a vacinação contra a poliomielite, a tão falada paralisia infantil, né? Procure a unidade básica de saúde mais próxima e atualize a caderneta de vacinação da sua criança. Lembrando que crianças menores de um ano devem atualizar a caderneta e crianças de um ano a quatro anos devem receber uma dose da vacina. A campanha está sendo realizada nas seguintes unidades. No ESF 301, no setor Maranata. No ESF 305, no setor Oeste. ESF 307, no Recreio dos Bandeirantes. E no ESF 308, aqui em frente ao Saneago Antigo Poço Central. Durante a semana, começamos na segunda-feira vacinando todas as creches, CEMEI e escolas que têm crianças menores de quatro anos. Lembrando que essa campanha tem total apoio da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal de Goiatu. Música Música